Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2016 nesta temporada que eu estou a fazer no modo rumo ao estrelato vamos aqui seguir o campeonato, a Liga Nós vamos jogar a 15ª jornada na casa do Tondela a jornada passada fomos a Setúbal vamos agora ao Tondela siga próximo jogo e pontapé de saída no jogo passado correu-nos bem vemos 4-2 olá e muito bem-vindos a mais este direto está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol muito bem-vindos, o meu nome é Pedro Sousa e estou com Luís Feitas Lobo que irá analisar e comentar a partida olá Pedro, são duas grandes equipas e penso que são equipas com bons médios tenho muita curiosidade em ver os médios das duas equipas estão eles ali no último grito de guerra antes de começar a partida já está, vamos lá vamos lá começar olha, 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 queres ver? olha o tiro olha que golaço imparável, indefensável é um chulento início da esta equipa o Murilo, hein? Murilo mas tu olha, era para deixar ver o golo deles carreguei, foi-se incrível e conseguem fazer o golo cedo Pedro passa a bola, Jimmy Mitra, Mitra aí é marcando postei bateu ali, bateu ali no poste o Benfica atravessa um excelente momento de forma ganhou as últimas cinco partidas vira para a direita a bola saiu é lançamento passas-me assim com a força coberta e tu passas-me a bola assim o Benfica é uma verdadeira muralha e segue na frente das melhores defesas deste campeonato isso o golo toma lá Lacazette depois de uma excelente assistência de Jimmy assim está bem e chegamos ao empate no 1 o que tens a dizer sobre este golo? o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações aí está ali também era fácil de marcar este golo se não marcasse isso olha Lacazette nem sei agora 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 isso como é que é que este guys me tirou a bola meu vira o jogo mais à esquerda que instante 15 minutos de jogo Gaetano joga para diante sai para o flanco um passe muito perigoso pode fazer o golo ah caraças era boa era está aqui no mesmo no mesmo esta bola não entra isso é nosso Isso é nosso, tira esse tiro. Isso, bem jogando. Com calma, sem estresse. Tira. Vai, está sem palinho deles, pá. Vai, 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 vai. Salve. Como é que este, como é que esta bazucada não entra? Não, queres ver, queres ver, queres ver. Olha para isto, olha para isto. Bertoglu. E pode ter sido o golo da vitória. Ederson Moraes, mostrou o reflexo errado, mas só isso não chegou. O guardagas está realmente muito mal neste lance. O resto da equipa nem quer acreditar. Ele deu o golo ao adversário. Ah, vamos ter que nos aplicar, porque isto está... Isto não está, não está a subir este jogo. Olha lá, aqui, Gaitan. Então agora temos que ao golo. As duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. Agora temos que ao golo, é que o árbitro é tinto. Vamos lá. Tenho que me concentrar. Olha, faz a ver? Vai! Vai! É para isto que tinha que ser golo, meu. Fora de jogo. Ah, eu estava assim, não. No caso, pensei que ele estivesse cá mais atrás. São mais que as mães ali. São mais que as mães ali. Há cheiro de golo, mas a bola não entra, pá. Aquele instante. Pedra já assinou uma assistência neste jogo. Coloca a bola na direção do ataque. E vai-se embora, perigo. Vai sair o tiro. Depois daquele drible, ele merecia o golo. Pois, merecia. Também concordo com ele. Este tipo de jogadores muito criativos são sempre muito perigosos. Basta um momento de inspiração. Os adversários ficam pragados ao relevar. Pedro, mete uma bola longa. Vá lá, vá lá, vá lá, pá. Vá lá, vá lá. Tenta isolar o colega. Um espaço no flanco. Mete cruzado. Sálvio. Pedro. Continua sem passar a bola. Esta bola vai cair no miolo. Não entra ali ninguém, não. Ah, não passa ali. Fogo, era linda esta jogada. Que graças, pô. Estão a defender bem. Ah, não me deixou passar, meu. Bola em profundidade na ala. Ele está em jogo. Bom corte a afastar o perigo. Tira, tira. Mas daí não conseguimos marcar gols, meu. Como é que isto é possível? É. Gaitan. Bola passada muito para a frente. Boa intercessão. Percebeu o perigo e o posto no sítio certo. Pedro. Tem tudo para tentar o golo. É, pá. Passa a bola, o Jimmy. Partiu para cima do adversário e criou muito perigo. Pois o Oceano vai ter que encontrar situações de vantagem numérica de ter mais jogadores para tentar travá-lo. Aquele instante. Lisandro Lombeiros. Vai tentar boliza. Ah, pá, acerta na boliza, meu. Quem não consegue marcar para empatar a partida. Este lance podia virar o destino da eliminatória. Estiveram muito perto de equilibrar o resultado. Pedro, procura alguém na frente. Coloca a bola por cima. Assim não, meu. Assim se foi para cá, meu. Ré-Migo Amiz. Todos os segundos contam agora. Mas a equipa não desiste do resultado. Aí, vamos perder isso assim, pô. Facundo Bertolho. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Excelente intersecção. Temos movimento junto à linha lateral. Parece que vai haver uma sujeita missão. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Vai fazer uma sujeita. Um. Número 19. Joga a bola mais para trás. Ui, 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 ui. Isso. É pá, isto não é falta, não é nada, meu. Opa. Opa. Aí, aí fomos perder isto. Pô. Deixa que eu não estava à espera. Pronto, é assim. É assim. É assim. Mas podem ganhar os jogos todos. E assim isto vai se mantendo ranhido. Temos que lutar. Temos que lutar para ganhar. Olha, o Sporting também perdeu. Costuriu. É só surpresas. E o Porto. O Porto deu 4. Mas pronto, isto. Está ranhido. Está ranhido. E assim até dá mais pica. Dá mais pica e isto está ranhido. E ser mais difícil. Se fosse tudo fácil e fosse só goleadas. Também não. Perdi ao interesse. E pronto, pessoal. Vamos ficar por aqui com este vídeo. Na próxima jornada, a décima sexta, recebemos o Rio Ave. Finalmente vamos jogar em casa. Foram 3 jogos seguidos a jogar fora. Um para a Liga dos Campeões e dois para a Liga NOS. E pronto. Partilhem, comentem, façam gosto. Se gostaram do vídeo. E pronto. E é isso. Digam nos comentários o que é que estão a achar desta versão. Desta versão rumo ao estrelato do PES 2016. E pronto. Vejo-vos na próxima jornada. Fiquem bem. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri